Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para a questão de matemática do ITA, vestibular 2020, primeira fase. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Seja A um ponto externo a uma circunferência λ de centro O e raio R, Considere uma reta passando por A e secante a λ nos pontos C e D, tal que o segmento AC é externo a λ e tem comprimento igual a R. Seja B o ponto de λ, tal que O pertence ao segmento AB. Se o ângulo BAD mede 10 graus, então a medida do ângulo BOD é igual a... Aí você tem os itens, vamos partir para uma resolução. Eu vou começar representando a circunferência λ de centro O e raio R. Aqui está a nossa representação da circunferência λ de centro O e raio R. A gente deve considerar um ponto A externo a essa circunferência. Eu vou considerar ele mais ou menos por aqui. A gente tem que considerar uma reta passando por A e secante a λ nos pontos C e D, tal que o segmento AC é externo a λ. Então é algo mais ou menos assim. Aqui uma reta passando por A e essa reta é secante a λ nos pontos C e D. O C vai ser aqui e o D vai ser aqui, porque AC tem que ser externo a circunferência λ. Agora, esse segmento AC, externo a λ, tem comprimento igual a R. Então AC tem um comprimento igual ao raio. Então isso já sugere que a gente liga aqui do centro para C, né? Porque aqui é o raio. Aqui também vai ser o raio, a medida. A medida AC é igual à medida do raio. Então isso faz a gente perceber que se a gente ligar aqui o centro com A, a gente vai ter aqui um triângulo isósceles, né? E vamos em frente. Mais na frente ele diz, seja B o ponto de λ, tal que O pertence ao segmento AB. Então O tem que pertencer ao segmento que passa por A e B. Então isso sugere que o segmento AB seja assim. O B tem que ser esse ponto aqui. Porque ele está dizendo que seja B um ponto de λ. Está vendo aqui, ó, B um ponto de λ. Tal que O pertence, ó, está bem aqui. E ele pertence ao segmento AB. Então temos essa situação aqui, tá? Aí ele diz que o ângulo BAD mede 10 graus. B, A, D. Ele está falando desse ângulozinho aqui. Eu vou colocar de outra cor. Vamos dizer, ó, esse ângulozinho aqui mede 10 graus. Mas se esse ângulo aqui mede 10 graus, a gente já tinha observado que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Esse ângulo aqui também mede 10 graus. E eu estou colocando aqui essa informação, ela é importante. Você vai ver, tá? Porque ele está pedindo justamente, ó, a medida do ângulo B, O, D. Ó, B, O, D. Eu vou ligar para cá para ficar mais fácil de você visualizar. Ok? Ele pede na questão a medida do ângulo B, O, D. Então é um ângulo central X. Então pronto. A gente tem a figura e a gente quer calcular o valor de X. A parte mais difícil para a maioria das pessoas é justamente fazer a figura, né? Bom, existem várias maneiras de abordar esse problema. Acabei de pensar numa diferente. Eu tinha pensado primeiro em uma maneira, agora já pensei em outra. Eu vou utilizar a maneira que eu acabei de pensar. Pode ser mais fácil para as pessoas. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo externo a esse triângulozinho. Esse ângulo que eu acabei de colocar aqui, ó, ele é externo a esse triângulo. Tá? Ele é a soma dos internos adjacentes. Então ele é 10 mais 10, ele é 20 graus. E agora perceba que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo O, C, D, ele também é um triângulo isósceles, porque aqui é a medida do raio, aqui também é a medida do raio. De tal maneira que sendo um triângulo isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida. Se aqui é 20 graus, aqui também é 20 graus, tá? E daí? E daí que se aqui é 20 graus, aqui é 20 graus, aqui esses dois juntos já dá 40 graus. Portanto, esse ângulo aqui, ó, para completar os 180, né, do triângulo, esse ângulo aqui tem que ser de 140 graus, né? A soma dos ângulos internos tem que ser 180, então esse aqui tem que ser 140 graus. Agora, veja bem, esse aqui é 140 graus, tá? Esse aqui é 10 graus, juntando já dá 150. E é claro, a gente tem um ângulo aqui raso, né? Então daí a gente conclui que X mais 150 graus é igual a 180 graus. Portanto, X é igual a quanto? 30 graus. Esse ângulo aqui procurado é de 30 graus. Você percebe que a parte mais difícil era mesmo desenhar a figura, né? Depois que você desenhar a figura direitinho, fica fácil para você resolver a questão. Existem várias maneiras para resolver essa questão, eu estou percebendo aqui. Você poderia considerar também esse ângulo aqui como sendo um ângulo externo, a circunferência e a sua medida como sendo a metade da diferença entre os arcos que esse ângulo externo determina, né? Poderia usar isso aí também. Mas eu percebi essa outra resolução agora mesmo. Então, item correto, item B de bola. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar treinando, você pode tentar resolver essa outra questão de geometria também do ITA. Uma resolução para ela poderá ser encontrada entre os vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!